Olá, eu sou o Marcelo Pardim, produtor da Cachaça Pardim. Estou aqui hoje na ProDrinks, do nosso amigo Zeca Meirelli, fazer um desafio para você, bartender, criar uma receita com a Cachaça Pardim. Clássica, 42 GL, não passa por madeira nenhuma, aroma de cana, doce. E a nossa blend de três madeiras, Jequitibau, Burana e Carvalho Francês. Uma cachaça bem complexa, cheia de aromas, sabores. Eu desafio você, bartender. Eu vou dar uma ajuda para vocês. Vou falar as características dessas cachaças. Clássica. Aroma de cana. Doce. Bem densa. Uma lágrima persistente. E vamos para a boca. Na boca, uma cachaça suave. Uma acidez média. Uma picância na ponta da língua. A desigência quase nenhuma. Apesar de ter 42 GL, é muito suave. O álcool não agride. Essa aí. Essa é uma dica. Vamos para a outra. Clássica. A três madeiras. Jequitibau, Burana e Carvalho Francês. Uma cor bonita. Um amarelo ouro. Uma lágrima densa também, que persiste. O aroma é bem complexo. A Burana sobressai. Então, eu estou aqui no Carvalho Francês. Lembra doce, frutas. Vamos para a boca. Apesar de ser uma cachaça complexa, você consegue sentir ela em camadas. Você consegue sentir a Amburana. A canela da Amburana. No finalzinho. Você consegue sentir o Carvalho Francês. A picância. Você consegue sentir a oleosidade do Jequitibau. A densidade que forma na língua. Uma película. E é isso aí. A pintura, um, gente. Ajalá, um, gente. Obrigado.